E aí, vamos lá. Remakes, remasters e lançamentos que podem jogar como jogo do ano também. Teve vários esse ano. Que... De novo, tudo no mesmo ano. Resident Evil 4, obviamente. Deu o Metroid Prime Remastered que foi insano também. Dead Space Remake, o Super Mario RPG Remake, aí tem o Kirby Return to the Lange Deluxe, o Like a Dragon Sheen, Final Fantasy Pix Remastered, teve o Ghost Trick Phantom Detective, o Metal Gear Solid Master Collection também foi esse ano. O Persona 3 Portable, o Persona 4 Golden e o Lords of the Fallen. Tudo isso nesse ano também. Saiu cagadíssimo, infelizmente. Esse jogo ficou bem abaixo do que deveria. Aí agora teve umas atualizações e agora eu vou voltar. Eu lembrei agora, teve outro remaster, remake nesse ano, que vocês não conhecem muito, mas é um jogo bem de PC, que é o Risk of Rain. Muito bom. Teve o 1, que era 2D e tal. Não foi tanto sucesso, mas foi um jogaço. Aí o Risk of Rain 2 bombou. Tem uma comunidade muito forte, assídua, tem youtuber só dele. E aí eles hoje, faz nem um mês, cara, eles lançaram o Risk of Rain 1 Returns, que é um, meio que um remake do 1. Ficou muito bom, eu joguei, testei, mais um remake que saiu esse ano, muito bom. Cara, tem um jogo agora que tá indo bem também, ele é um Souls-likezinho no estilo Salt and Center, estilo Blasphemous, que é o The Last Faith, vocês viram esse jogo? Ah, o The Last Faith, eu vi que a galera tem um jogo que tá também. Agora, sobre o remake, o remaster, eu queria até perguntar pra vocês isso, porque eu acho que é uma boa discussão. Eu tenho uma visão sobre remakes, tá? E eu queria compartilhar com vocês da live, vocês aqui da mesa. Por quê, cara? Pra vocês, o Metroid, né? Pra vocês, remake e remastered. Pra vocês é, ó, esse jogo aqui, ele foi muito marcante. Cabe um remake pra ele? Ou, vocês precisam de uma data? O que que é uma data? Pô, esse jogo aqui é de 2005, ficou datado. Esse precisa de remake. Ou pra vocês não tem esse tempo hábil de lançamento? Sabe por que eu digo isso? Porque, por exemplo, pra remastered, muita gente pede, cara, e eu já vi isso, um remake de Bloodborne. Eu acho bizarro. Remake de... Remake? Ué, é igual o remake do The Last of Us 1. Também gerou o mesmo... Ainda dá pra discutir, porque é um jogo de 2013. Pô, 10 anos. 10 anos. A gente, você discute. E eu sou mais extremista. Pra mim, cara, pra fazer um remake, por exemplo, Resident Evil 3, que saiu cagado. Beleza, a gente tá falando de um jogo de 99. É, é. Entende? Sim. Eu acho que um remake se encaixa quando ele chegou num ponto que, pô, é um jogo bom, só que hoje, visualmente, ele já está muito datado. Visualmente, em termos de mecânica, né? Mecânica, tu... Não, visualmente, visual, e ainda a parte de construção de mecânica também. Eu concordo, mas eu tenho uma opinião um pouco mais fundo do que isso. Não, só pra não esquecer. Por exemplo, o Bloodborne pediu um remake pra mim, pra mim é bizarro. Um remastered pro Bloodborne... Aí sim. O Bloodborne, pô... Mais resolução de 60 FPS. Cara, pega como tá agora o Bloodborne. Coloca um remastered de 60 FPS. É outro jogo. E muda mesmo. Muda a gameplay. E é redondo, né? Muda tudo, entende? É, no caso dele, muda muito a gameplay. Exato. Então, assim, tem jogo que eu acho meio absurdo. Eu não vou nem falar de remastered The Last of Us, porque, assim, eu já comentei isso. E por mais que seja barato, compre quem quer, eu acho bizarro o caminho de aceitação que não só nós estamos indo, como a indústria está. Sim. Porque começa assim. E eles vão vencer a gente no cansaço, cara. Vão lançar, né? Sim. Então, eu acho que tem que ter um tempo hábito de lançamento. Então, remake, para mim, tem que ser desses aí. 2005. Jogos que são bons, só que datados, de alguma maneira. Então, mas eu acho que não necessariamente tem que ser antigo. Às vezes, saíram outros jogos depois dele, que fizeram alguma revoluçãozinha no gênero, e aí ele se adapta com isso. Eu acho que o Resident Evil mesmo, eles fizeram os remakes, portaram para esse novo molde que é hoje em dia o Resident Evil, e funcionou muito por isso. Eles vieram não só porque o jogo é antigo, mas porque eles conseguem recriar. Tipo o God of War mesmo, que não é um remake, né? Eles seguiram a franquia. Uma reformulação. Mas se eles fizerem um remake do God of War 1, 2, 3, nesse estilo atual, seria legal também. Eu acho que isso não encaixa. O 1 e o 2 eu acho que precisa. O 3 não. O 3 é lindo até hoje. Não, mas não é por ser lindo. É porque muda o gameplay, muda o jogo. Para relançar, mecânicas, ok? Até entendo o que você está dizendo. Mas esse é o ponto, sabe? Quando a gente pega um jogo, cara, olha o impacto que é, você rever. Claro, para mim foi uma grande decepção, talvez umas das da minha vida em videogame, que é o Resident 3 Remake. Só que olha como é impactante. Você vê tudo isso de volta depois de tantos anos. Então, o remake, para mim, ele faz muito mais sentido quando você pega um jogo assim e o transforma num remake. Por exemplo, o Resident Evil 1, que hoje a gente tem o remastered do remake. Cara, o Resident Evil 1 teve um remake decente, digno, que eu sempre falo, de todos os Residentes, é o melhor remake que tem. É melhor que o 4 em relação ao remake. Especificamente o remake. Remake, o que é um remake na minha concepção? É você pegar um jogo do zero e se basear 100% naquele que é o original. Quando você quer fazer upgrade, você faz para mais, não para menos. Então, o que eu quero dizer com isso? Pô, você pega o jogo original, faça um remake em cima dele, se você quer adicionar, que seja para mais. Não vai substituir porque você acha legal. Eu acho que isso acontece muito, e aí vem a tal da reimaginação. É, eles vão inventando as palavras para vender. Nomenclaturas, né? Cara, o problema de toda essa coisa de remastered remake e tal é comercial, porque, cara, o irmão está vendendo. Então as pessoas compram. Então, a gente pode só esperar que eles façam a parada legal, só que eles não precisam fazer. Aí que está. Essa empresa tem essas franquias monstruosas antigas, eles não precisam fazer um bom trabalho para vender. A gente viu aí o que o Nintendo fez com esse Mario All-Stars, que é simplesmente um emulador vendendo a full price e vendeu quase 10 milhões. Então, assim, o que acontece? A gente tem que contar com a boa vontade das empresas de fazer a parada bem feita. Às vezes vem, às vezes não. Tipo, o remake do The Last of Us 1 é ridículo. Ridículo. Não tem nada. É o mesmo jogo. Exatamente, o mesmo jogo. Peraí aqui. Cara, o remaster do The Last of Us 2 vai ter mais conteúdo novo do que o remake do The Last of Us 1. Você entende? Que é o remaster. Que é mais, e o intervalo entre eles, o 2 de Play 4 para o 2 agora de Play 5, é um intervalo muito menor. Exato. Então, assim, eu também acho que o remake tem que ser, tipo, vamos fazer de novo, com base no que foi lá, mas o que a Capcom fez com o Resident Evil 4 é um bom exemplo, né? Não você fazer o que a Nintendo fez com o All-Star lá, ou até com aquele outro Zelda. O Skyward Sword. Skyward Sword. Skyward Sword. Tá ligado? Que é uma versão HD. É, tu fazer um remake tem que ser, tipo, o Link's Awakening, que foi, porra, pegar o jogo que te gastasse, pá, ficou o último jogo. Mas esse é um exemplo bom do ponto lucroso, né? Que é um jogo antigo, aí eles mudaram todos os esquemas e tudo, e traz essa nostalgia toda. E eu acho que nesse esquema também, abre a porta para novos jogadores, que não jogaram o original, né? Claro. Porque é muito antigo. Quando eles acertam, né? Claro. Porque o jogador de hoje, acho que o E3 remake é esse aí. É. É. É muito mais... Eu também acho que, porra, tu pega, por exemplo, eu falei do Ocarina of Time. Cara, o Ocarina of Time se tivesse um remake para atual, ia ser insano. Ia ser insano. Insano. Mas é esse o negócio, né? Talvez a Nintendo não faça justamente porque eles têm medo de errar. É tão... Uma joia tão preciosa que eles não querem deixar lá. Tá ligado? Pô, mas eles não viram o que o Resident Evil 4 fez agora. É. Não dá um up. Não funcionava muito. Ó, o Death Space mesmo. É um jogo que eu não tinha jogado. O original. Porque eu tinha medo na época que ele lançou. E aí, hoje em dia, eu fui jogar e foi um dos meus jogos favoritos do jogo. É, eu ia comentar. Eu vi... Colocou na hora certa aí o Zerão. Eu ia comentar do Death Space. Esse é um exemplo de um jogo que, se você pega o original, dá para jogar na retro do Xbox, por exemplo. Eu fui jogar. E tem os três, né? No Game Pass. Tem, tem os três. O três é pass. É, o três infelizmente... E esse também está no Game Pass, eu acho. Já entrou. Já entrou na EA Play, né? É que depois de um ano, né? No EA Play, aí entrou no Game Pass. Ou se não entrou... Enfim, mas já tem... Ele vai entrar no ecossistema. Ou se não está no ecossistema, ele vai entrar. Diferentemente do Resident Evil 4, ele obedece a estrutura do original. É. Arrisca. Arrisca. Mas aí, então assim, tem outra textura, outra expressão facial, outro design e tudo. Só que assim, a planta é a mesma. A planta dos lugares é a mesma. Você que jogou o original e tem mais ou menos fresco na sua memória, você vai fazer os mesmos caminhos que o Isaac fez no original. Só que eles colocaram alguns complementinhos muito bem-vindos, que é o que você falou, Cross. Acrescentar e não subtrair. Então, tem, por exemplo, estrutura de side mission. Side quest. Side quest. Que não tinha no original. Exatamente. Não tinha. Então, o jogo ficou maior. Agrega muito ao jogo, né? E, Gui, sem ferir o material de origem. Porque o problema é quando você machuca, na minha opinião, o material de origem. Certo? Seja subtraindo ou acrescentando. Porque às vezes você pode acrescentar algo que seja besta. Pô, isso aqui ficou besta nesse remake. Pra que acrescentar isso aqui? No The Space, não. Ele não te agride. Ele não te machuca. Então, e esse é o ponto. Quando você acrescenta e não faz a troca, mesmo que seja ruim a parada que você acrescentou, foda-se. Porque tudo do original tá lá. Tá uma amenizada. Exato. E acabou. E aí eu falo também, o Dava, que é o seguinte. Tudo bem. Pra mim é bizarro, tá? Esse negócio aí do The Last of Part 2. Sim, sim. Só que isso acontece com outros jogos também. Teve no Uncharted 5, teve no Ghost of Tsushima, teve no Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order. Tem esse upgrade, que eu acho bizarro também. Sim. Todas essas práticas. Cara, podia ser tranquilamente um pet. Óbvio. É um pet. Óbvio. O cara, pelo amor de Deus, gente, eu me sinto com menos do que eu já tenho, que é muito pouco, em ter que dizer isso. Mas é, cara, o cara já paga 350 pau no jogo, cara. Esse ano... Por que que eu vou pagar mais 60 pra jogar mais bonita? É melhor não pagar. E aí entra aquela coisa, ah, mas vai comprar quem quer. É, só que é isso que eu tô falando. Nós vamos ser vencidos pelo cansaço. Vão colocar essas porras e aí vai ter o cara que pensa assim e todo mundo se fode. Esse ano teve o The Witcher 3 pra nova geração de graça. De graça, exatamente. De graça. Tá vendo? Mas aí tem a CD porque a CD também... A gente tá devendo, né? Tão devendo. Aí é meio suspeito. Uma coisa muito legal... Eu sei que você queria... Eu tô vendo agora, agora, mas isso... Isso que tá sendo mostrado agora aqui, o que o Zerão pôs aí pra gente, ele tirando o capacete, o Isaac, vocês viram aí, galera? Esses trechos em que ele tira mais, com mais frequência, o capacete, foram coisas do remake. Isso é muito legal porque... Ele aparecia o modelo dele, né? Ele aparecia muito pouco no original, assim. Tipo, no começo, depois lá no final. Aqui, esse momento é incrível. Isso aqui também foi uma coisa do... É, e o Isaac é o mesmo cara em todos os Dead Space, né? Então, assim, agora, essa questão da idade é, sim, interessante, mas tem algumas reflexões e casos que são excepcionais. Por exemplo, o remake do primeiro Resident Evil, o Krois, ele veio apenas cinco, seis anos depois do original. Pouco tempo. Cinco, seis anos numa indústria que não tinha a cultura de remakes. E pra GameCube, né? Que serve pra GameCube, exato. Ele e o Resident Evil 4 só pra GameCube. Foi só pra GameCube primeiro. Mas pra vocês vejam, ele foi um jogo de Play 1, saltou só uma geração e já fizeram o remake. Então, naquela época, quando não existia ainda essa cultura de remakes como tem hoje, eles já pensaram em fazer um remake do Resident Evil 1, que acabou se tornando um benchmark dos remakes. que, aliás, eles desconsideram o original e o válido é o remake. Exatamente. Em questão de lore. E eu acho até que poderiam lançar um remake, eu sei que você fala isso também, aos moldes do 4 e do 2. Pro 1. Legal. Seria legal. Deixa eu fazer o meu bingo aqui e falar outro remaster que tem esse ano. Eu considero o remaster. O Half-Life 1. Ah, é? Ele completou 25 anos agora e ele teve um update gratuito que adicionou novas mapas no multiplayer, remasterizou a dimensão do jogo pra você jogar nos monitores atuais. Ou agora, isso? É, agora. Porque completou 25 anos o jogo. E aí, eles fizeram um documentário muito foda falando como que foi desenvolver esse jogo e depois fizeram esse update. Esse update muito foda, cara. Mas o update é colocar full screen? Não, não. Remasterizar o jogo pra você jogar o Resident Evil 1. porque é um jogo de 25 anos atrás. Entendi, entendi. Mas ele muda a resolução, ele adiciona mapas, ele adiciona uma campanha que na época, como o jogo é muito antigo, eles venderam algumas revistas em parceria com revistas que vinham com CD com uma campanha exclusiva do jogo, que não foi pro jogo final. E aí, eles adicionaram essa mini campanha no jogo agora pra galera que não teve oportunidade de jogar. O Half-Life 1 é de 98, caralho. Cara, é muito antigo. É, quando a Valve lançou. Que ano, cara. E o documentário é muito legal que eles contam a história porque os caras saíram na Microsoft e falaram a gente vai fazer uma empresa de games. E aí, eles começaram a falar com as empresas e todo mundo falando vocês são malucos? Vocês estavam na Microsoft saindo pra fazer uma empresa de games? Em 98, ninguém faz empresa de games. Tinha a ID, sabe? A software na época. E eles pegaram muita referência da ID, tanto que o Half-Life era pra ser na indie da ID. A ID, né galera? De Doom, tá? Doom. 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 Obrigado.